A polícia militar realizou a apreensão de um adolescente de 17 anos na rua 15 de novembro na região da Vila Regina. A equipe realizava patrulhamento quando visualizou dois indivíduos ali em atitude suspeita que ao avistarem a presença da polícia militar se evadiram do local. Então eles foram acompanhados pela equipe, sendo que um deles acabou conseguindo se evadir do local e o outro indivíduo foi abordado e identificado, esse adolescente de 17 anos, em busca pessoal. A polícia militar encontrou com ele algumas porções da substância análoga ao crack, porções da substância análoga à cocaína e uma porção também da substância conhecida como maconha. Então diante dessa situação, este adolescente foi apreendido e encaminhado até a delegacia de polícia. A polícia militar sempre trabalhando naquela região, Gabriela, reforçando o patrulhamento, porque ali o tráfico de drogas é intenso. Sim, ali já é um local conhecido pela polícia militar que ocorre com frequência o crime de tráfico de drogas. Então a equipe costuma realizar saturação nesses locais que já são de conhecimento que ocorrem esse tipo de ilícito e na maioria das vezes a polícia militar obtém ótimos resultados, obtém êxito em retirar de circulação os entorpecentes e essas pessoas que estão cometendo esse crime. Trinta e oito!